Música Sejam todos bem-vindos ao 14º FAN. Música A Universidade Federal de Santa Catarina se sente muito honrada de receber esta 14ª edição do FAN. Eu estou muito feliz de estar no FAN. É a primeira vez que chego a Florianópolis. A vontade minha e dos organizadores do festival é poder, a partir desta conjuntura, desta ocasião, poder implementar projetos que podem sempre acercar a realidade italiana com esta parte do Brasil, que é profundamente italiana também. Estou aqui trazendo meu filme chamado Cabeça Prêmio, o primeiro filme que eu dirigi. Última exibição do filme em festival, antes de estrear, que lança dia 20 de agosto agora. Música Apenas 94 cidades brasileiras têm o privilégio de ter, pelo menos, um festival de cinema sendo realizado em seu território a cada ano. Por isso, eu acho que é o momento de todos nós nos orgulharmos, prestigiarmos, apreciarmos e celebrarmos mais uma edição do FAN. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri